Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia, boa tarde, boa noite. Carol Lotz. É... É isso. 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 Cabeça de urso, nariz de palhaço, com olhos de bruxa. É isso. 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 Fogo, fogo, sangue, fé Meia, quente, diurna Sem chuva, terra pra ocupar Sem erra nem ver a sorrateira Como tubarão em tripa até o mar Distante um grande penso Sem mim você é nada Espinho segue e fura pneu De quem tenta se aproximar Distante um grande penso Sem mim você é nada Sem erra nem ver a sorrateira Como tubarão em tripa até o mar Distante um grande penso Sem mim você é nada Espinho segue e fura pneu De quem tenta se aproximar Se inscreva no canal Tchau, tchau 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 Hoje voltou para o razão se partiu Você chegou, se realizou Metade de um Praus aos pedaços Praus aos pedaços Praus aos pedaços Se enxergou Se enxergou Entrou pela portada à frente Família Desde o fogo tocado A gente se partiu Você não chegou Se enxergou Na tarde de mim Se enxergou 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 Fui como fugir Com o carro parado Quanto menos eu andava Mas eu afundava Pareceu que Foi feito pra mim Helicópteros voavam Fui como um tiro No meio do rim Ambulância chegava Sem médicos pra mim Sous-titrage ST' 501